E agora José A festa acabou, a luz apagou O corpo sumiu, a noite esfriou E agora José E agora você Você que é sem nome, que zomba dos outros Você que faz versos, que ama, protesta E agora José Está sem mulher, está sem carinho Está sem discurso, já não pode beber Já não pode fumar, cuspir, já não pode A noite esfriou, o dia não veio O bonde não veio, o rio não veio Não veio a utopia e tudo acabou E tudo fugiu, e tudo morfou E agora José Sua doce palavra, seu instante de febre Sua cura de jejum, sua biblioteca Sua lava de ouro, seu terno de vidro Sua incoerência, seu ódio e agora Com a chave na mão, quer abrir a porta Não existe porta, não existe porta Quer morrer no mar, mas o mar secou Quer ir para Minas Minas não há mais, José Minas não há mais, José E agora? Se você gritasse, se você gemesse Se você tocasse a valsa vienesse Se você dormisse, se você cansasse Se você morresse, mas você não morre Você é duro, José Sozinho no escuro Com o bicho do mar Sem teogonia Sem paredes lua pra se encostar Sem cavalo preto Que puja a galope Você marcha, José José, para onde? Marcha, José José, para onde? Você marcha, José Para onde? Marcha, José Para onde? José, para onde? Para onde? E agora, José José, para onde? José, José, para onde? E agora, José Para onde? José, para onde? E agora, José José, para onde? José para o...